Oi, estamos aqui no... Nesse mapa Se tu me matar, se tu bater, tu sabe né É basicamente esse mapa aqui Que tem um bloco, tá ligado? Então vamos lá Quebrou o bloco Vem outro, entendeu? Não, vem outro Aí tu pode ir quebrar ele de novo Ele é um bloco infinito Mano, se me der o bar Já sabe né, eu derrubo de volta Se a gente conseguir jogar até o fim Cuidado, cuidado, cuidado pra não derrubar ele Pelo amor de Deus, pera, pera Aumenta, 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 aumenta Icaro, eu acho que é porque só dá pra... Duas entidades aqui em cima Eu falei, viu? Lembra que tu falou que só podia ter duas entidades Não, Icaro, tô cheio de coisa Tá nervoso Não, eu tô cheio de coisa mesmo Eu vou botar água aqui do lado Porque daí se tu cair, tu pode voltar na água, entendeu? Pera aí, Icaro Se eu fosse tão infeliz, eu faria isso aqui pra ti, ó Tom, tom, tom É, tá pegando tudo também, né? Que é isso aqui, que é isso aqui, ó Isso aqui é fé É, que é assim? É fé, ó Nem falei, eu vi maria Mano, eu quero pedra, mano Mano, eu não entendi mesmo essa tua estratégia da água aí É literalmente só função se a gente cair naquele canto Aqui, Icaro Uá, caí Nossa, eu comerei, velho Tu viu? Nossa Sobrevive mais inteligente aí Pula no bloco Aí, vai, empurra ela, empurra ela Vai pra dentro Aí, vai Nossa, que coisa linda, meu Deus Eita A gente tá cheio de coisa já, mano O primeiro episódio foi bom Foi bom, vai Tá, o episódio vai ficando por aqui Até a próxima Vou fazer uma fornalha da gente Esqueceu Como é que faz aquela fornalha? Eu vou fazer vários itens pra gente, beleza? Sai do mar, tá pegando as pedras tudo, bicho aí Pera aí, eu vou fazer coisa pra gente Como que tu tá pegando se eu tô na tua frente, mano? Pera aí, do... Ó Que que é isso? Coelho Coelhos Vai pra dentro Ele se matou Um se matou mesmo, véi O outro também Outro se matou Oxe, o outro também Puta foda isso, mano Ó, mais Olha, de novo Olha, eles foram pra dentro do negócio Mas acho que eles saem daí Eita O que diabos? Vai se esquampar, véi Ai Nossa, eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Engraçado Só vi dois ferros até agora Foi no início, véi Outro que pegou mais e passou a mão Não vou usar Mas caso apareça Aí eu uso, tá ligado? E roubo o diamante só pra mim Não precisa ser isso não, meu filho Ó, tinha um coelho aqui escondido Não faça isso não, meu filho Faça isso não, faça isso não Que legal, doido Eu tô gostando desse Eu também tô gostando Eu pensei que fosse skyblock normal Eu acho que a gente não tava conseguindo Não tem osso a gente, né? Aí, Icaro Sai de... Que susto Pera, 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 pera Não se mata na ovelha Ovelha Tapa, tapa, tapa Pelo amor de Deus Isso Não, tu tá pronto Do jeito é errado Será que tem como vir mais ou menos? Óbvio, né? Óbvio que sim, doido Porque tu não teria, tá maluco Eu saí correndo, tá ligado? Pra ver se ele parava de... Então, ele tinha parado Só que eu dei um tapa nele Ele explodiu Bora expandir pra lá Bora expandir pra lá Expansão, expansão, Icaro Bora continuar quebrando aqui Pra ter emoção, véi É, mas a emoção Se apareceu teu creep aí, viu, meu amigo Nem sei Sai de tão de perto Não, não tenho ferro Nenhum ferro Nenhum ferro, nenhum ferro Tô nem zoando Pera, deixa quieto Eu fiz a picareta de ferro É verdade Vai lá um muro Acabou